Beleza, vamos lá, então vamos falar aí sobre a ação do Roberto Alves Neto ao arcabouço do nosso querido Haddad. Eu comentei rapidamente, né, quando a gente estava no ar, porque ele estava falando lá naquele evento do Bradesco, que hoje tem, aliás, agora às 10, tem uma entrevista ao vivo do Haddad na Bandeirantes, depois vocês acham como é que a Mames é Doris Katia, Doris Katia, deixa eu ver como é que está aqui o nome dela, quem perguntou aqui da Mames. Doris Katia Oliveira, e o pai é Paulo Prats, está aí. Rodrigo, os Estados Unidos não aumentar os juros, sim, 0,25 pelo menos na próxima reunião, pode me cobrar. Campos Neto elogia arcabouço, mas diz que é preciso aguardar a análise do Congresso, Campos Neto sempre ponderado, tentando fazer amigos, falei isso ontem, está escrevendo um novo livro, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos no Governo PT, a autoria de Roberto Campos Neto. Tadinho, está aí tentando amenizar a situação, mas toda vez que ele fala, ele apanha um pouquinho mais. A gente já vai falar sobre o Lindbergh Farias, que também deu mais uma. Ele diz que a proposta, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, diz que a proposta apresentada pelo governo é super positiva e evita uma trajetória explosiva da dívida pública. Outro ponto importante é reconhecer o grande esforço que o ministro Haddad tem feito, que o governo tem feito. Eu acho que o que foi anunciado até agora elimina um risco de cauda para aqueles que achavam que a dívida poderia ter uma trajetória mais explosiva. O que é o risco de cauda? Para quem gosta de Taleb, vai lembrar que você tem aquela curva normal, que parece um sino. A cauda são as extremidades da curva, certo? E a cauda é onde as coisas têm menos probabilidade de acontecer, por isso as pessoas estão menos preparadas para aquilo, certo? Então, isso aí traz um pouco mais de visibilidade sobre, segundo o Roberto Campos Neto, o Arca Bolsa traz um pouco mais de visibilidade para as contas públicas e isso elimina aí um risco de, de repente, a gente se ver afundado em dívidas. E ele diz aí, ó, nossa avaliação é super positiva, reconhecemos o esforço. Vamos ver aí como vai se passar o processo de aprovação no Congresso, se vai ter alguma modificação. E aí ele lembra o que eles já falaram na ata do Copom, que a relação entre Arca Bolsa Fiscal e taxa de juros não é mecânica. Não basta você ter um Arca Bolsa Fiscal e a taxa de juros cai, não é assim que funciona. Diz o Roberto Campos Neto, é importante delinear alguns limites. O primeiro é que não existe relação mecânica entre o fiscal e a taxa de juros. Às vezes, na forma como é colocada, né? Porque ele está dizendo que o governo tem dito que, não, está aí o Arca Bolsa, agora tem que baixar os juros e as coisas não funcionam desse jeito. O importante para a gente é atuar dentro do sistema de metas. Nós temos uma meta de inflação. E olhamos as expectativas. Então, Roberto Campos Neto repetindo aí que, na opinião dele, na opinião do Banco Central, a forma como o Arca Bolsa Fiscal vai influenciar a taxa de juros é pelo canal de expectativas. E onde é que a gente vê expectativas? Duas formas, pelo menos, que o Banco Central utiliza. O Boletim Focus, que não se mexeu depois da apresentação do Arca Bolsa Fiscal, do PowerPoint, do Haddad. E também por uma entrevista que ele faz, que é uma famosa QPC, que é o questionário pré-copon. Ele consulta algumas pessoas aí, manda um e-mail para o pessoal, o pessoal responde e ele consegue ter uma noção do que o mercado está vendo. E aí tenta ancorar aí essas expectativas o mais próximo possível da, como é que se fala? Da meta, né? Se as expectativas estão próximas da meta, o Banco Central não precisa de juros tão altos só para mostrar que está comprometido com a meta fiscal. Tá bom? Além disso, o Campos Neto falou que precisa dar explicações, sim. Estava se referindo aí sobre aquela história do Senado, sobre as falas em público. Ele diz, olha, a gente precisa dar explicações. O problema dos juros é um problema de todos nós, do Banco Central, da sociedade, do governo. E a gente tem que trabalhar juntos para resolver. Mas a gente precisa dar explicações e não ficar apontando o dedo. Tá fácil de entender o que o Roberto Campos Neto está dizendo, né? E ele diz o seguinte, ó. O desafio nosso é comunicar bem e comunicar que estamos em um ciclo independente do ciclo político. Por isso que a autonomia foi aprovada e por isso é importante a autonomia. A gente não pode personificar o Banco Central em uma pessoa. Eu já falei isso várias vezes aqui. O Banco Central é um colegiado de nove diretores que tem um presidente que fica como o porta-voz da instituição. Mas ele não decide sozinho. Seria muita pretensão ou muita maldade a gente imaginar que todo mundo lá, os oito diretores que estão lá, votam de acordo com o que o Roberto Campos decide da cabeça dele, né? Vozes da minha cabeça. Não é assim que funciona. Depois a gente vai falar sobre o Lindbergh. Mas antes eu queria falar o seguinte, ó. A gente vai ter uma matéria também. E aí é exclusivo para assinantes, né, gente? Se você não assinou, lembre-se do nosso desconto de 30%. Falando aí sobre a blindagem do Campos Neto lá no Senado, né? Após duas decisões do BC de manter a taxa de juros em 13,75, deputados com o Lindbergh Faria apresentaram pedidos de convocação ao Campos Neto. O Senado se antecipou e agendou um debate entre o ministro da Economia, Fernando Andrade, e Roberto Campos Neto para o próximo dia 27 de abril. E a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa teve o objetivo de blindar aí o Roberto Campos Neto de um desgaste junto à Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? O Senado é aquela espécie de Câmara dos Lordes, né? Então, são uma data de oito anos, apenas três representantes por Estado, né? Então, fica aquela coisa mais tranquila e mais fácil de você manter aí uma conversa um pouco menos agressiva, né? Vamos ver como é que sai, né? Uma coisa é o plano e a outra coisa é a realidade, como diria um amigo meu, joga jogado lambaria pescado, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? A Câmara dos Deputados é um ambiente mais selvagem, né? Obrigado.